Uma pera, por exemplo, comprada em um sacolão no Brasil, pode ter um custo até no máximo de R$ 2,00 a unidade. Já uma pera asiática personalizada pode chegar até R$ 22,00. Isso porque inclui custos de envio de um país para o outro e taxas de impostos. Agora observa essas imagens lindas e encantadoras. Esse é o processo que os asiáticos fazem para obter essas formas incríveis. Por isso todas as peras chegam a um preço 10 vezes maior do que o convencional praticado no Brasil. Uma forma mais linda do que a outra, não é? O que você achou? Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Cordeiro e você está no canal Plantar a Beber. Se você está atrás de novidade, você está no lugar certo. Nesse vídeo vamos ver as frutas mais estranhas do mundo. Antes de começar, lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos essa curiosidade. Provavelmente você já deve ter visto na internet alguma fruta com formato estranho. Hoje vamos desvendar como essas frutas são criadas e por qual motivo. No mundo existe diversas frutas, elas são lindas, de vários formatos e extremamente deliciosas. Hoje eu vou apresentar para você duas frutas, a pera e a melancia com formatos extremamente diversificados. No continente asiático, vários países consomem frutas de formas e formatos diferentes do resto do mundo. Formas que definem um mercado quase negro, pois os valores de suas frutas como frutas personalizadas são aterrorizantes. É isso mesmo. Uma pera, por exemplo, comprada em um sacolão no Brasil, pode ter um custo até no máximo de 2 reais a unidade. Já uma pera asiática personalizada pode chegar até 22 reais. Isso porque inclui custos de envio de um país para o outro e taxas de impostos. Agora observa essas imagens lindas e encantadoras. Esse é o processo que os asiáticos fazem para obter essas formas incríveis. Por isso todas as peras chegam a um preço 10 vezes maior do que o convencional praticado no Brasil. Uma forma mais linda do que a outra, não é? O que você achou? Agora vamos ver uma série de formatos de melancias diferentes. Olha esse fruto tão saboroso e consumido no mundo. Também entre as mais caras e exportadas do mundo. Agora observe essas imagens lindas e encantadoras. Esse é o processo asiático para obter essas formas incríveis referentes às melancias. São formas com formatos diversificados no qual se encaixa no seu crescimento. E assim a fruta vai tendo o formato desejado. Agora você vai ficar impressionado. Olha essa boneca que lindo. Eles também conseguem, por frutos da sua região, gerenciar formatos incríveis. Por exemplo, de uma boneca. E aí, o que achou? Uma forma mais linda do que a outra, não é? É de se impressionar. Esses asiáticos são incríveis. Eu espero que tenham gostado. Obrigado por sua audiência, paciência e por ser essa pessoa maravilhosa. Le convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Canal Plantar é Viver sempre trazendo novidades para você.